Música O livro Porta Vozes da Resistência foi lançado na LERJ. A obra traz uma coletânea de textos publicados pela deputada Mônica Francisco, pelo professor Davidson Coutinho e pelo ativista e também professor Valmir Júnior, como colunistas do Jornal do Brasil até o ano de 2017. Os autores são crias das favelas do Borel, da Rocinha e do Complexo da Maré. Lançado no dia 4 de novembro, dia em que é comemorado o Dia da Favela, o livro é um convite à reflexão para um local onde a ausência de infraestrutura e a desigualdade social convivem lado a lado com a resiliência para buscar grandes potencialidades, força cultural, representatividade e espírito empreendedor. Eu acho que é uma importância grande que foi iniciada lá atrás no Jornal do Brasil, pelo doutor Pedro Grossi, que na época era o presidente, e abriu as portas dos jornais para três faveladas de locais diferentes, contar sobre suas vivências, contar sobre suas auguras, contar sobre seus problemas e mostrar também o lado bom na favela, o lado da cultura, o lado da multiplicidade cultural, da vivência, da solidariedade. Então foi um espaço muito bom, que infelizmente foi encerrado pela outra gestão do Jornal do Brasil e que a gente tinha artigos que precisariam ficar como um objeto de memória para poder continuar levando essa memória das favelas envolvidas. Lançar esse livro no dia de hoje para nós tem um simbolismo muito impactante, porque não só de respeito à história da favela que a gente narra no cotidiano do livro Porta Vozes da Resistência, mas também mostra um sinal de luta histórica daqueles e daquelas que estão vindo já de muito tempo, lutando para garantir o direito de sobrevivência do povo favelado. A deputada Mônica Francisco também falou sobre a obra e a importância de seguir dando visibilidade às narrativas, além de defender a liberdade e os direitos da periferia. Era um momento de mostrar a favela sobre o ângulo de três escritores. Então fazer isso nesse dia de hoje, lançando esse livro mais uma vez presencialmente, nesse dia é muito simbólico para dizer que a favela é potência, ela produz olhares narrativas que vão além dos marcos de violência, de vida, de morte, mas de muita vida e muita construção poética, inclusive.